Música Retrospectiva da navegação 2023 Apresentamos as notícias e os fatos que marcaram os rios da Amazônia no ano de 2023, ano de despedidas de lendas e inaugurações de novas embarcações, em meio a histórica seca extrema que mudou totalmente as rotinas do povo amazônico, surpreendendo muitos armadores e deixando vilas e cidades completamente isoladas. Solidariedade no Rio Amazonas, dia 9 de janeiro. Foi um sinal para que todos nós em união seguíssemos firme para os desafios do ano de 2023. Uma das primeiras notícias do ano de 2023, o ato de solidariedade por parte do navio Parintis do Sr. Amilcar Bentes, prestando ajuda e reboque até Manaus ao navio Motor Novo Aliança, que apresentou problemas mecânicos que aguardou por volta de 24 horas pelo apoio no Rio Amazonas. Na madrugada de domingo, 15 de janeiro, o Lancha Puma, que vinha de Japurá para Manaus, bateu em barranco, deixando tripulantes e passageiros feridos no Rio Solimões. O acidente aconteceu por volta das 3 horas, no Rio Solimões, nas proximidades da comunidade Moreiru, entre os municípios Kodajá e Anori. Devido a forte chuva e pouca visibilidade, o piloto da embarcação perdeu o controle e bateu em um barranco. Ainda segundo os bombeiros, com o impacto da colisão, três membros da tribulação tiveram lesões mais graves. Eles foram arremessados contra as poltronas e janelas da embarcação. Alguns passageiros tiveram pequenas lesões. Em 3 de fevereiro, durante temporal no início da noite de sexta-feira, atingiu a orla do Rio Negro. O barco motor Recreio, Capitão Vivaldo VIII, desatracou da orla da Manaus Modernas às 18 horas, e meia hora depois entrou na faixa de um temporal, vindo a tombar parcialmente na margem da orla da Compensa, próximo à ponte do Israel na zona oeste de Manaus. Segundo informações, o barco teria batido em um cabo de ferro e após o impacto começou a virar. A embarcação o levava 36 passageiros e 6 tripulantes. Todos conseguiram sair a tempo. 4 de março. Casal de idosos que saiu para pescar, que estavam desaparecidos, são encontrados após 08 dias à deriva no Rio Negro. Um casal de pescadores desapareceu no Rio Negro, na terça-feira, 28 de fevereiro. O sumiço ocorreu na zona rural de Iranduba. Durante as buscas, de acordo com familiares, José Nilson Bernardo e Maria Graça Bernardo saíram para pescar, porém não retornaram. E na manhã terça-feira, 4 de março, um helicóptero da aeronáutica localizou a senhora Maria das Graças em sua canoa. Infelizmente, o senhor José Nilson, foi a óbito na sua embarcação, que se encontrava à deriva no lago do Sirim, no Rio Negro. Naufrágio de canoa na região conhecida como Três Pontas, no Paraná do Aboacá, a área rural de Parintins. Cinco pessoas estavam na canoa que naufragou, entre elas o bebê Julia. A família saiu de Manaus em um ferry boat que seguia para o município de Iamundá. Eles iam parar no meio do caminho, em uma comunidade do distrito do Caburi, onde passariam férias com familiares. O acidente aconteceu no momento do desembarque da família, que ocorreu no meio do Paraná do Aboacá. Uma canoa conduzida por um ribeirinho aguardava para levar os passageiros até a terra firme, mas nesse momento as embarcações teriam se chocado, o que teria causado o naufrágio. Nas imagens, tripulantes do ferry Rita Helena pulam na água para resgatar as vítimas. É possível ouvir o desespero dos passageiros na embarcação. Segundo o corpo de bombeiros, as vítimas não usavam o colete salva-vidas no momento do acidente. Infelizmente o pequeno Julian James Guerreiro, de dois meses, não foi encontrado após sucessivas tentativas de encontrá-lo pela equipe de bombeiros, equipes da Marinha do Brasil, moradores locais e familiares de Julia. Naufrágio parcial no beiradão do interior do município de Anamã durante festejos na noite de sábado, 18. Sem vítimas. Morre Passarão, dono do grupo Chibatão, aos 74 anos. José Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Passarão, morreu na manhã de terça-feira, 16, aos 74 anos. O empresário estava internado no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada, o empresário era muito conhecido pelos amazonenses e se tornou uma referência, pois, sendo o oriundo de família muito humilde, Passarão construiu com muito trabalho uma das maiores fortunas no Amazonas, era dono do porto Chibatão, um dos maiores portos da América Latina. Passarão ajudou diretamente a economia do Amazonas, gerando milhares de empregos e receita ao nosso Estado. O grupo Chibatão, até 2020, era avaliado em 3 bilhões de reais. José Ferreira, foi fundador e administriador do grupo Chibatão, que com muita responsabilidade, acreditou e investiu na melhoria da logística no norte do Brasil, contribuindo com os clientes, colaboradores, a indústria e o comércio do Amazonas. O grupo destaca que Passarão foi um empresário que estruturou o grupo Chibatão ao longo de mais de 20 anos, logo a empresa está fixada em uma sólida estrutura corporativa, tendo como total objetivo, desenvolver e continuar, contribuindo com o Brasil. O grupo administra o Porto Chibatão, um dos maiores complexos portuários, privados da América Latina. O porto tem um milhão de metros quadrados e está localizado no Polo Industrial de Manaus. Passarão construiu nas últimas décadas o maior porto alfandegado de Manaus. Graças ao empreendimento ergueu o império econômico que inclui ainda balsas e embarcações, imóveis em condomínios de luxo, um jato, carros e uma fortuna incalculável. O sol de rachá de Manaus é combustível, para quem vai aproveitar a edição de número 56, do Festival Folclórico de Parintins. Óculos de sol, malas prontas, e o amor pela cultura popular do Amazonas, vão junto. É uma festa maravilhosa, ainda não foi e tem ir. Então venha para a Amazônia, venha aproveitar e venha curtir o Festival de Parintins. O município de Parintins fica a 369 quilômetros de Manaus. Festival de Parintins 2023. Considerados um dos maiores, já realizado e com recordes de públicos, que viajaram por navios e ferres, que saíram lotados na sua capacidade, tanto na ida como na volta, com viagens pagas com meses de antecedência. Após a pandemia, o evento folclórico de Parintins, superou as expectativas no final, com o boi caprichoso campeão do Festival 2023. É a ilha da minha família, do meu pai, da minha mãe, e todo ano, enquanto Deus permitir, estarei lá. Naufragio parcial sem vítimas. O barco motor Dom Jackson, sofreu um naufrágio parcial, ao bater no tronco na noite de terça-feira, 8 de agosto no Rio Amazonas. O incidente aconteceu próximo da costa do Careiro, quando navegava com destino, a um município de Barreirinha. Apesar do susto, todos os passageiros, saíram ilesos com apoio, e auxílio da ferryboat Rita Helena, que vinha passando, e depois do navio Novo Aliança, que apesar de um pouco longe do incidente, voltou para auxiliar o Rita Helena, acolhendo todos os passageiros, e posteriormente desviando da sua roda, Parintins, até o destino dos passageiros, que era a região do Paraná de Ramos, até Barreirinha. O barco motor Dom Jackson, posteriormente foi retirado, com apoio total pela família PP de Maués. E o barco Dom Jackson, segue em manutenção e reforma. Jesus amado. Meu Deus do céu, o barco está pegando fogo. Jesus amado. O pessoal viu na hora que começou a pegar fogo, aí em vez de sair, 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 sair. Cadê o carro do bombeiro? Aqui dentro. Tem o carro do bombeiro aqui dentro? fogo no navio aqui embaixo. Fogo no navio aqui embaixo, cara. Tá gente, passageiro afoja dentro. Passageiros ficaram bastante assustados após o navio golfinho do mar, que faz linha São Sebastião da Boa Vista para Belém, apresentar princípio de incêndio no convés da embarcação. A grande fumaça de Tom Escura começou a exalar por toda a embarcação no início da tarde de terça-feira, 20. Desesperados, tripulantes e passageiros abandonaram o navio à beira de um porto em Belém. O fogo logo foi controlado e ninguém se feriu. Fatalidade em Manaus. Por volta das 14 horas da tarde de quinta-feira, de agosto uma explosão causada por resíduos de combustível, deixou tripulantes gravemente feridos durante manutenção de rotina na sala de máquinas do navio e consequentemente deixou dois óbitos. O navio Itapuranga III estava atracado no porto privativo de Manaus, o Holdway. De acordo com a assessoria do porto de Manaus, ao todo, oito pessoas ficaram feridas e foram levados ao hospital e pronto socorro 28 de agosto, no bairro Abrianópolis. Sendo que uma das duas vítimas fatais estava internada, morreu na noite de sexta-feira, 11. O barco pega fogo e explode, deixando moradores da comunidade do Rio Juma assustados com sinistro. O incêndio aconteceu por volta das 9 da manhã de domingo. Pelo menos três homens ficaram com queimaduras graves e receberam atendimento médico e levados de lancha para a unidade de saúde mais próxima. Embarcação explode na orla do Joari em Itacoatiara, faz uma vítima fatal e deixa feridos. O sinistro aconteceu na madrugada de sexta-feira, 06. O barco Fazenda Santo Antônio estava se preparando para viajar para a comunidade Santa Rosa no Rio Arari.